Olá, eu sou Tarcísio Gurgel, autor do livro Espetáculo Passageiro, editado pela editora do IFRN, que vai ser lançado de um livro de memórias. É, na verdade, o meu segundo livro e uma pretendida trilogia, não sei se escreveria o terceiro ou o nome, se publicarei, porque tem partes dele, aliás, já escritas, mas concentrei nesse segundo volume exatamente a minha experiência, eu diria, por passagem mesmo, da vida infantil, adolescente, para a vida adulta. As minhas muitas experiências no campo do teatro amador, a minha sucessiva realização de viagens em busca de coisas próprias da juventude, que a gente não sabe propriamente definir o que sejam, e a minha experiência de viajar para o Rio de Janeiro, para onde me desbloquei várias vezes, em busca de um destino que eu desconfiava que estaria exatamente ali. É, portanto, um livro, como disse há pouco, de passagem. E essa experiência contém, pela mundo e vivência do seu próprio autor, uma série de eventos e episódios e personagens familiares, etc., que certamente estarão presentes também na vida dos leitores, daqueles que tiverem a oportunidade de ler o livro do espetáculo passageiro. Eu ficaria muito feliz se vocês lessem o livro e pudessem deduzir a partir dessa experiência como é a vida de um personagem moçoroense desse espetáculo passageiro.